A gente vai conversar agora com a psicóloga Janete Schultz, que é também escritora, e vai falar com a gente um pouquinho de como passar essa virada pra gente atrair, ou pelo menos focar em um ano melhor, né Janete? Bom dia pra você, tá todo mundo precisando disso, né? Bom dia, Manuela, bom dia aos telespectadores. Realmente, final de ano, é uma hora de fazer um balanço. Houveram perdas, muitas, perda não só de morte, houveram perdas de dinheiro, perdas de emprego, famílias que se desestruturaram nessa pandemia, mas nós precisamos olhar pra frente. E o que é que vai nos fazer olhar pra frente? A esperança e o planejamento. Pensar coisas boas e não ficar naquele passado, e não ficar só remoendo toda aquela dor, todos aqueles acontecimentos tristes, porque senão você não consegue ir adiante, dar o próximo passo. É como se a ansiedade e o medo te amarrasse. E quando você tem a esperança, você realmente consegue quebrar algumas cadeias, e você planeja e prepara algo melhor. Aí sim, a gente consegue visualizar esse novo ano, esse 2022, de uma forma, com uma expectativa gerada de melhoria. A gente sabe que as pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, como, por exemplo, a família do cantor Maurílio, né? Por algo muito recente que aconteceu, uma dor, uma perda muito recente, é difícil a gente pensar em recomeço, né? É difícil a gente pensar, ai, vou fazer, refazer a vida, serei feliz, por exemplo, até o fim do ano que vem estarei feliz. É muito difícil pensar nisso. Mas também é preciso dar espaço pra isso acontecer, né? Dar espaço pra que a felicidade chegue, dar tempo ao tempo, né, Janete? O importante é que pensamos o seguinte, nós temos que dar, no primeiro momento, o espaço pro luto. O que que a psicologia... É importante ver o luto? O luto. Importantíssimo viver o luto. Os dois primeiros anos são os anos mais difíceis do luto. E esses dois primeiros anos, eles precisam ter choro, dor, vivenciar a perda, vivenciar o luto. Pra que logo então possa o que acontecer? Visualizar. Mas toda pessoa que joga pra baixo do tapete, ai, nada aconteceu, eu não vou viver o luto, ela lá na frente, ela vai ter um problema. Por quê? Foi um trauma, uma dor emocional que não foi trabalhada. Então a importância de agora, houve isso ontem, a morte, tudo isso é importante chorar agora, chorar na hora, fazer a despedida, por isso que existe um ritual do velório, do enterro, pra que a nossa mente possa então se preparar pra trabalhar esse luto, pra que após essa vivência dessa dor, comece a vir então a esperança, o novo momento de novo planejamento a partir daquela perda. E algo importante que a psicologia nos mostra, há estudos que demonstram que a morte de uma pessoa impacta pelo menos 100 pessoas à volta. Familiares próximos, familiares longes, funcionários, se a pessoa tinha um negócio, são no mínimo 100 pessoas impactadas com apenas uma morte. É, muita coisa, né? E claro, algumas muito mais, né? Que são aqueles familiares, aqueles parentes mais próximos. Janete, agora aqui, o ano tá começando, a gente tá começando um novo ano, a gente achou que ia ser com o fim de uma pandemia, mas a gente tá começando, vai começar um ano, com um caos de saúde, de casos de dengue, de gripe, e mundo afora com uma terceira até quarta onda de pandemia. Apesar disso, claro, com todos os cuidados, tá, gente? Com cuidados, com vacina, né? Apesar disso, a gente tem que começar a viver, né? Porque ficar todo mundo trancado, com medo, com receio, não dá, né? Tem que voltar a viver, voltar a fazer planos, mas com os devidos cuidados. Com certeza. Quem mais adoeceu durante a pandemia foi quem permitiu o medo dominá-las, que ficou só dentro de casa. O ser humano precisa exposição. Eu tô aqui te dando entrevista de máscara. Claro que eu preferia estar sem. Só que é uma condição que nos é imposta no momento. Já fiz duas doses da vacina? Já fiz. Então, nós já viajamos, chegamos ontem, já vamos viajar dia 5, vamos pra praia. A gente tem que continuar vivendo. Porque senão você fica adoecido emocionalmente. Depressão, pânico. Nós vamos ver o resultado dessa pandemia, não agora, o ano que vem. Nós ainda vamos começar a ver os resultados daqui 5, daqui 6 anos. O tanto que o ser humano adoeceu pelo medo. O medo tira qualquer expectativa. E se hoje eu pudesse deixar uma dica de alguém que trabalha 20 anos com clínica psicológica. Não permita o medo te vencer. Tome os cuidados. Tome a vacina. Mas continue vivendo, continue sonhando. Pra nesse novo ano que entrar, mesmo nós continuando com máscara, mesmo continuando com a pandemia, você e eu possamos visualizar coisas boas. E algo que nós precisamos. A gente precisa continuar dando emprego, a gente precisa continuar cuidando dos filhos, continuar vivendo. É vida que segue, né? É vida que segue. Como bem você disse, com os cuidados, não tem mais o que fazer. É uma doença totalmente nova, não tem pesquisa, nem a vacina foi pesquisada tanto ainda. Mas a gente teve que entrar e indo no que nós temos hoje. Então, se vivermos com aquilo que temos hoje, com todas essas precauções, e não deixarmos o medo nos dominar, mas continuarmos planejando. Olha, nesse fim de ano, o planejamento é algo muito importante. O que a pessoa visualiza de bom? Lembra que eu falei do passado? Passado foi, 21 foi. Visualiza, foca nisso que vem, né? Foca, porque é o seguinte, naquilo que você foca, cresce. É algo que nós, na psicologia, falamos muito. Gostei disso. O que você foca, cresce. Se você foca no medo, na doença, na perda, é isso que vai crescer. Esse gigante ruim vai crescendo dentro de vocês. Por quê? Pensamentos geram emoções. Então, se hoje nós pudéssemos falar para o telespectador, algo que pudesse dar esperança é, comece a planejar coisas boas, a pensar no que virá de bom, esquecendo das coisas que para trás ficam, porque nós não vamos poder voltar a 21. Vamos fazer isso, então, gente. Vamos focar em coisa boa. É claro que com todos os cuidados, tá? Se você puder passar, se reúna com seus amigos, se reúna com a família. Não precisa ir para uma festa gigantesca, né? Não precisa de todo mundo se aglomerar ali, aquela coisa. Se reúna com a família, se reúna com os amigos. Está doente, está com qualquer sintoma, não vai reunir. Que com esses cuidados, a gente tem sim que voltar a viver. As crianças têm que voltar para a escola, a gente tem que voltar a seguir a vida com os devidos cuidados, obviamente, né, gente? Vacinados também, de preferência. Inclusive, eu também tenho a terceira dose de semana, estou feliz da vida. Janete, muito obrigada, viu, minha querida? Vamos focar em coisa boa e vamos atrair. A gente foca, a coisa boa vem e a gente vai, é claro, em direção, porque também ficar parado esperando não dá, né? Obrigada, viu, querida? Feliz ano novo para você. Muito obrigada. Obrigada também. Feliz ano novo para você e para todos que nos assistem nessa manhã. Um bom dia. Bom dia e muita coisa boa em 2022, se Deus quiser.